Ai, pavão, bateu asia, voou Ai, pavão, oi, bateu asia, voou Ai, morininha, foi embora e me deixou Ai, ai, morininha, foi embora e me deixou Passarinho ficou besta, fugiu da minha gaiola Acabou com a minha festa, me prendeu nessa viola Eu que vi ele fugindo, meu coração é que sofre Passarinho é cantar até que morre Passarinho ficou besta com o rombo na gaiola Que eu fiz pra esse bichinho quando cantasse ir embora Saudade do passarinho eu vou sentir a toda hora Vida de passarinho é cantar e cair fora Passarinho enganador, semente de confusão Aprendeu com seu avô voar longe da prisão Viu-se da minha gaiola, do fogão e da vitrola Me prendeu nessa viola e foi voar na imensidão Me prendeu nessa viola e foi voar na imensidão Passarinho ficou besta com o rombo na imensidão Passarinho ficou besta, fugiu da minha gaiola Acabou com a minha festa, me prendeu nessa viola Eu que vi ele fugindo, vida de passarinho é cantar até que morre Passarinho ficou besta com o rombo na gaiola Que eu fiz pra esse bichinho quando cansasse ir embora Saudade do passarinho, vida de passarinho é cantar e cair fora Mas agora que acordei, sei de mim um cantador Violão pra mim errei Eu sou do jeito que eu sou Quem diria minha sina Se não fosse essa menina Rebolar na minha rima Pra eu assim cantar melhor Rebolar na minha rima Pra eu assim cantar melhor Ai, pavão, bateu a zia voou 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 Ai, foi embora e me deixou Ai, foi embora e me deixou